Que a bendita graça de Jesus cada vez seja mais e mais realidade sobre a sua vida. Deus é bom e a misericórdia dele dura e dura para sempre. No início desse ano é esse tempo tão lindo de deixarmos no coração dele não apenas a gratidão pelo tempo que já passou, mas enchermos o nosso coração de fé naquela certeza que cada dia com ele é melhor do que o dia anterior. A palavra diz, agrada-te do Senhor e ele concederá o que deseja o teu coração. No último sábado, ali na virada do ano, no Mineirinho, vem daquela multidão, milhares e milhares de irmãos adorando, louvando a Deus e cada um deles levantando seus sonhos, seus alvos, seus projetos de vida para o ano de 2017. Mas é para serem todos eles transformados em realidade. Não é para esperar chegar 31 de dezembro de 2017 para conferir. Não, você pode começar hoje a conferir e trabalhar, porque a palavra diz, agrada-te do Senhor. Que ele seja realmente a fonte maior de alegria da sua vida. E tudo mais virá pela bondade dele como um acréscimo no seu coração. Minha Bíblia hoje está aberta aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, no capítulo 11, e eu vou ler do verso 9 até o versículo 13. Guarde no seu coração essas palavras, para que não apenas agora, no começo do ano, mas no meio do ano, no final do ano, você possa sempre se lembrar delas. Jesus dizendo assim, Por isso vos digo, pedi e dar-te-vos-á, buscai e achareis, batei e abris-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o Pai, que se o Filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, Quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Há um paralelo. Jesus disse, olha, vocês que são maus, vocês sabem da boas dádivas aos vossos filhos. Aí diz, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Tudo que nós precisamos na vida é aquilo que vem de Deus. Tudo que precisamos é o Espírito Santo nos envolvendo, Vivendo em plenitude na nossa vida. Assim seremos guiados pelo Espírito. Mas Jesus nos incentiva a fazer algo. Ele diz, por isso de pedir e dar-se-vos-á, Buscai e achareis, batei e abris-se-vos-á. Atos que eu tenho que fazer. Ele diz para pedir, buscar e bater. Ele não quer nos envergonhar. Ele não é para ir falando para você pedir e ele falar, eu não dou. É para você buscar e nunca vai achar. É para você bater e a porta continuar fechada. Não. A ordem dele é esta. Pedir e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abris-se-vos-á. E ele faz agora uma declaração. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Não é para você ficar de braços cruzados, olhando para um lado, para o outro. Dizendo assim, não. Se Deus quiser, Ele vai me dar. Se não quiser, tudo bem. Não. Não foi isso que ele disse. Ele disse que nós temos que fazer algo. Ele disse para pedir, para buscar e para bater. E Ele diz, qual dentre vós é o Pai? E Ele toma a figura do Pai. Porque Deus é o Pai Celestial. Ele toma a figura do Pai Humano dizendo, qual dentre vós é o Pai? Que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra. Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra. Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião. E Ele volta e diz, olha, vós que sois maus, sabeis da boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará ao Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Quando você passa a ter essa compreensão do caráter de Deus, vendo o caráter de Deus, quem é Deus? Deus é Pai. Jesus nos ensinou a orar, não foi para ensinar a orar, ó Deus Todo-Poderoso, Criado. Não, não. Ele diz, vocês quando orarem, orem assim, Pai Nosso que estás no céu. Um Pai. Aquele Pai presente, aquele Pai amigo, aquele Pai provedor, aquele Pai que está aí, aquele Pai que você pode contar com Ele. Por isso Ele diz, ora, vós que sois maus, sabeis da boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial. Quanto mais. Por isso, à medida que você vai lendo as Escrituras, você vai conhecendo, não apenas o poder do Pai, a riqueza do Pai Celestial, mas, acima de tudo, o coração do Pai. O coração do Pai. Então, hoje, eu quero que você medite nessa verdade. Nosso telefone, 3429-9550, sempre fica ao seu dispor, todos os dias. Todos os dias, às 24 horas. Meia-noite, 4 horas da manhã, você pode ligar. Tudo que queremos é trazer a vontade do Pai para a sua vida. É ouvir você. Pessoas ligam para nós nos lugares mais longínquos do planeta. Gente lá da Austrália, gente lá de lugares tão longe, ligam. E tudo que querem é ouvir a palavra de Deus e lhes pedem, orem por mim. Nós oramos diante da necessidade que ela tem. É uma forma tão objetiva, tendo a certeza da intervenção do Pai Celestial. Eu quero deixar com você esta oportunidade, para que você possa não apenas usufruir dela, mas tome esse telefone e passe para outras pessoas também, pessoas que estão hospitalizadas, famílias que os filhos, alguns, estão nas drogas, momentos difíceis, casamentos traçalhados, pessoas que estão vivendo momentos assim, tão confusas na vida e que precisam. Não de uma palavra de consolo. Elas precisam de Deus, precisam do Pai Celestial, precisam conhecer, precisam saber que Deus as ama, que Deus intervém, que Deus cura as enfermidades, liberta da opressão satânica, traz paz. Eu vejo esse milagre acontecer todos os dias. e é possível que você esteja aí vivendo uma situação dessa, mas agora você tem essa possibilidade. Passe esse telefone, grave esse telefone, 3429 9550. O código aqui em Belo Horizonte é 31. Queremos ouvir você e abençoá-lo. E amanhã, se ele permitir, nesse horário, eu quero voltar para continuar a profetizar vida para a sua vida. Até lá, no nome de Jesus. Amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.